Trabalhando em negócios, onde aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado Pô, mano, então, tipo, desde menor eu já gostava, tá ligado? Ouvia rap, aí papo de Tony, o quê? Papo de... Na oitava série, mais ou menos, já rimava na escola, tá ligado? Gastando a onda só nos funk, bum, bum, altas putarias, geral, primeiro ano, segundo ano Pô, terceiro ano, né? Que era todo dia Todo dia na escola eu nem assistia mais aula, só ficava lá rimando Comecei a ver os vídeos dos malucos, tá ligado? Nas batalhas pra MC da Malmé Ver o Meló no Real, o Woody Shock aí, pô, o Woody Book Esse moleque é uma lenda, né? Esse aí, ó, é uma lenda E você via vídeo dele antes de começar a batalhar? É, pô, esse moleque aí começou, tipo, que eu comecei mais ou menos, né? Que ia botar a cara na batalha em 2013, tá ligado? Naquela época ali do Real, foi onde eu comecei, se ligou? Aí em 2014, em 2014 eu dei uma parada Batalhei só os bagulhos assim, tipo, tipo as paradas de batalha fechada, tá ligado? Nike, essas porra assim, só que era convidado, só os convites Bagulho grandão, maninão, tá ligado? 2015, eu fechei o bagulho do funk, tá ligado? Assinei contrato, pai o caralho, volto as paradas Aí no finalzinho de 2015 eu já como Já caí no rap de novo, tá ligado? Não que eu tenha abandonado, mas Voltei da melhor forma, dando umas batalhadas, se ligou? E tu finalizou o ano sendo o primeiro do ranking da Batalha do Real Como que foi essa jornada, esse ciclo seu de início? Fala um pouco desse ciclo do começo, Batalha do Real Quem era os remitidos da época? Porque a galera do meu canal começou a acompanhar muito a partir de 2014, 15 E não sabe que a Batalha do Real desde 2013 acabou já praticamente Teve só um ou dois de sonhos aleatórios? Pô, 2013, ó Só tinha, mano Monstro na época lá, tá ligado? Menor, já tava avançado Eu botei a cara ali de início O bagulho era sério Como geral me chamando de maluco, tá ligado? Cheguei lá, pô O bagulho praticamente começou a ser Tipo, pra chegar lá pra botar nome Os cara começou a chegar lá 6 horas da manhã 7 horas da manhã, mano Porque teve um mês que eu cheguei a essa hora, tá ligado? Com medo de não ter vaga Cheguei lá 6 horas da manhã, mano Fiquei lá de 6 horas da manhã até meia-noite Papo às vezes como? Bolso em 10 contos no máximo, tá ligado? O bagulho foi sacrifício legal Aí na primeira batalha Na primeira do ano eu fui, perdi uma E ganhei... Não, ganhei uma e perdi, tá ligado? Na oitava, na quarta de final Aí na segunda do ano eu perdi nas... Eu perdi nas semi E na terceira eu fui campeão, tá ligado? Aí depois fui campeão de novo Fui ganhando e fiquei em primeiro do ano, tá ligado? Tu ganhou quantas batalhas naquele ano, papo? No... Tipo... Qual o repertório? Foram 5, tá ligado? 5 ou 6, eu acho Edições, aquele ano Edições Tá ligado? Eu ganhei duas Ó, os moleque na época sinistro Os moleque da clomptonita, tá ligado? Que era o moleque fechava Tinha Budi Poke Tinha Xande, que era sinistro Nan, pô Eu e Nan era clássico na época, tá ligado? É... Carlos Alto, o moleque brabo Pereira Bart Tinha Primo Almeida Muito moleque sinistro na época, tá ligado? Eu tava iniciando também, né? Na época Um moleque que já tinha autos que era sinistro já Minha primeira batalha, mano Foi... Eu peguei logo dois malucos que era sinistrão, tá ligado? Uma com Pereira e uma com Bart Dois malucos que era sinistrão na época Que era um vagabonde, pá E já cheguei pegando pedra E também tu deu um batalha de uma vez lá com o Nânia, cara Tu fodeu, meu amigo Pô, aquilo ali eu nunca tinha visto não, viado Lá no real Primeira vez, tipo, naquele ano Que eu tinha visto já o vídeo do Geto e Alan Tá ligado? Aquilo ali foi a segunda vez Que eu vi geral aqui, né? Até o final, sem parar Aquele bagulho era sério Não é monstro, mas na moral Não é monstro, não é monstro